Música Olha lá, olha o bico dela Olha aqui, olha lá A mãe? É, olha o bico laranja dela lá Rápido, ela vai fugir Não pode não Fugiu Agora você pode ir lá, ficar de pé aí e ver filhotinho Tem um ninho, gente, olha o bico Deve ter um bebê aí dentro, vê Tá aqui, tá aqui, vem aqui, Matheus Vem aqui, olha lá, olha lá Olha ele lá Olha ele lá Calma Olha, gente, olha os filhotinhos, que coisa linda Deixa eu ver Que mata Vem aí, deixa eu ver Vou puxar aqui pra ele Tem que pegar e levantar É melhor pegar ele e levantar Olha lá Tá vendo? Oi, baby Que massa, né? Aham Gente, o passarinho criou um ninhozinho bem ali na porta da casa deles E a gente viu ali o filhote muito massa, sério Um outro dia, eu não sei se contei pra vocês Mas lá em casa, um passarinho construiu um ninho bem no copyholder da bicicleta da Bianca A gente foi andar de bicicleta um dia e chegou lá e tinha um ninho construído Copyholder é o porta-copo, na tradução aí pra vocês no português Agora, olha só essa área de lazer aqui, irada que eles construíram, gente Desde casa na árvore, com caiaque, até mesmo ali um galinheiro ali na frente E vários outros animais Que massa, sério Que massa Tu construiu essa casinha na árvore? Eu e o Samuel Que massa Mas tem que entrar lá pra você ver Vou saber Muito massa E aqui nesse galinheiro, gente, deles Tem assim uma história por trás muito engraçada E legal que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão gostar Ó, aqui é a parte onde eles colocam os ovos pra poder chocar, né Eles pegam os ovos e tudo mais, aqui a separação E numa dessas, colocou o ovo de pato no meio do ovo das galinhas Pra galinha sentar em cima e chocar E o resultado, né, que deu certo realmente Nasceu os patos E olha só isso, gente Se liga, eu vou mostrar pra vocês Não é possível, cara Olha o tanto de pintinho que tem aqui, ó Calma Dá pra entrar lá, Ita? Puxa, gente, aí Mostra aí Eu quero ver esses patos aí De que que foi essa ideia? Sua ou do seu pai? Do meu pai Cadê? Gente, vocês tem noção que a galinha chocou o pato E agora os patos tá aí no meio dos pintinhos Como se fosse irmão Olha só isso, que coisa fofa Olha, nunca peguei assim na mão o patinho Calma Ai, tadinho Calma Oi, cara, como você é branquinho, amarelinho, fofinho Já tem nome? Ah, sim Dora e Deca Dora e Deca Ok Muito fofinho E eles ficam no meio dos pintinhos aí? Uhum Como se fosse uma galinha? Esse toma água Como se fosse uma galinha? Uhum Eu achei o que são galinhas, então E esse eu treinei Eu treinei pra ele subir aqui Como que você fez? No carro eu peguei na caixa, aí eu treinei ele Entendi E ele já come da minha mão E aí me explica, Itam Aqui fica todos os pintinhos e pra lá pra cima ficam as galinhas Isso não pode ficar junto? Não Ah, porque senão acontece o que? Os galinhas podem morder os pintinhos e podem matar os patinhos Os patinhos, né? É Entendi Deixa eu mostrar pra vocês ali a parte da galinha Mas muito legal isso, né pessoal? Tipo, a galinha virou mãe dos patos, entendeu? Porque ela não sabe o tipo de ovo que é Só sentou em cima e acabou chocando E esses brancos, eles botam o ovo azul E esses marrons, eles botam os marrons Ah, olha só galera Nossa, tão grande, né? Uhum Tão robusta agora Né galinhada? Como é que vocês estão aí, meus queridos? Olha o galão Tomando uma água aí? Tem galo não Tem galo não? Parece um galo, mas não Não é, né? Oita, nóis Vai pro abate essa Pegou aí Oi galinha, galizé, tudo bom? Dá um olho lá pro pessoal Tu pega na mão assim, de boa, né? Uhum Você gosta muito de ter galinha? É bom porque pelo menos tem ovo todo dia, né? Ovo fresco E não precisa gastar dinheiro É verdade E é fresquinho, né? Além de tudo É Muito massa essa área Muito legal, velho Filmei, aham Os patinhos, então agora tem a mãe que é a galinha Os patinhos agora tem a mãe que é a galinha Você viu lá a convivência deles, tu viu? Parece irmão, né? Faz essa parte aqui agora que embaixo essa pedra Quando a gente guarda comida pro Miles Ah Miles é o dragão que você falou, né? Eles tem um dragão barbado, galera Levanta e puxa, é isso? É, levanta e puxa Que tipo de bichinho aqui? É os bichinhos pequenininhos Tá, 3, 2, 1 e... Vamos ver Ah tá Olha aí, tudo isso aí, ó Vai, tudo isso aí Pequeno, é tatuzinho, né? Bola É, é Olha aqui, Matheus Em cima da pedra, em cima da pedra Em cima da pedra, Matheus Vai, vai, vai Em vários? Pô, tá pegando tudo na mão, né? Mas é fácil, eu acho Pode tirar as pedras, afasta as pedras aí Tem que ver Esse foi no meio da cana Ó, tô selvagem aqui, esqueça Pegando o tatu bola com a mão Cheio esse buraco aí, ó Olha, tanto Tem muito aí, grande Olha, muito Tão vendo, não Aqui, ó Aqui, ó Muito aqui, ó Olha, ele se enrola Ele se esconde lá no meio, né? Ah, tem vários Nossa Olha isso, gente Olha esse Esse aqui é grande Olha isso Esse é um tatu Nossa Vai pegar a mão? Doido O Ítaro tá nem aí Esse é ovo Esse é ovo? Ei, tá lá É ovo Tá cheio de ovas, ó Bota, bota Que ele come, vai Nossa, que interessante Então ele come todas essas coisas aqui? Sim Acho que deixa de propósito Essa pedra aí com umidade Uhum Tá jatriando, né? Olha só lá dentro, galera O tanto que a gente pegou Aí, o que que eles estavam falando? A gente vai pegar esses vermezinhos aqui Pra poder alimentar lá o dragão barbado Entendeu? Que segundo eles, comem todo tipo de insé Todo tipo de bicho Olha lá dentro As criaturas se movimentando Será que é o que? Tatu bola isso aqui? Lá no Brasil, acho que a gente conhece como tatu bola, não é? É É É tatuzinho, né? É Tem grande aí, né? Olha, ele pega na mão mesmo Aqui não tem essa não, rapaz Esse aqui é a raiz Olha, esse tem ovo também É Esse aqui não tem ovo dele, não Vai dar mais É bom que o Mario se fica com proteína Ah, é a tática aí, ó Vou fazer isso pra pegar os bichos pro meu camaleão lá também, né? Você bota uma pedra com umidade E sempre tá molhando Aham E daí vai criando, né? Agora tem que ter isso aqui, ó Mato Sim, pedra, né? No meio É Como fosse toda a área que você... E você, se quiser minhoca Você tem que deixar um surface plástico Assim, ó Ah, interessante Pra minhoca a gente pesca aqui, ó É mesmo? Olha aí, ó Vai ter minhoca aqui, ó Uia Olha o mil worms Aqui, ó Mil worms, Trow Miles Que interessante Entendeu? E elas ajuntam ali embaixo desse plástico É isso? Olha aqui também Que doido isso Eu não sabia não Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tem várias mesmo, gente, ó Aqui, ó Mais bolinha E formiga no meio Sempre tem que deixar alguma proteção Pra eles criarem umidade Aham Ó, tem uma andando ali pra baixo, ó Uma minhoca aqui, ó Pequenininha Pega aí Pegou aí, tá? Cadê? Ah, boa, moleque Agora Você quer pegar minhoca grande Aí você tem que ir pra já Pra uma área mais Caraca, eu vou pegar essas dicas aí Pra fazer lá na casa do lago Né? Legal isso Não sabia não Dessa estrutura aí Da pedra eu já tinha escutado falar Mas ali do plástico Eu não sabia não Nessas áreas onde tem folha A gente deixa de propósito E daí vai acumulando, né? Olha o tamanho disso aqui Isso é uma cobra Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa Olha isso, tamanho Parece uma cobra mesmo É, é porque é área de folha E você tem folha lá no lago também Você pode acumular É verdade Deixar aqui pra elas não fugirem, né? Muito fera, galera É bom a gente pegar essas tips Essas dicas E daí a gente consegue incrementar Lá na nossa área também, né? Ele tá de olho O que é isso aí? Isso aqui é debaixo da água Tá passando lá no telefone ao vivo? Doideira, velho Doideira, né? Olha o tamanho que ele tá Nossa, da última vez que eu vim aqui Ele é pequenininho Nossa, ele vai cantando Ele tá pegando Ele não quer comida Você deu uma bocada nessa cama Ó, e aqui no fundo Eles fizeram um habitat ali maior Pro Tucanaré conseguir se desenvolver O Nick, ele já tinha um Bess, né? Que ele conseguiu pegar no lago E era um filhotinho Da última vez que eu vim Eu até filmei pra vocês Era bem pequeno E hoje ele cresceu muito Por conta do espaço Que eles deram Desenvolveram ali pra eles E a gente vai até alimentar ele Pra vocês verem Quanto esse peixe tá agressivo Olha que filmagem massa O rosto dele lá, ó Olha lá, gente O tamanho que ele tá Se liga Tá grandão E o Nick tá montando Um setup aqui, ó De filmagem Pra gente gravar a reação dele Lá dentro da água Com as GoPros Vai ficar massa esse jeito aí Que você colocou, hein? Eu tô acostumado, filho de um eco O artista já sabe O artista já tá pra cena Tá esperando só a comida Só esperando o pagamento Só a comida Olha só pra vocês verem aqui O espaço, galera Assim, ficou show Eles montaram aqui Como se fosse um lago Realmente Só que numa proporção menor Entendeu? O filtro ali É natural Ó Ele montou com galão de água Cano E um monte de coisa E a água que eles estavam falando Pra mim aqui É também do lago É natural, é isso? É, tá indo sendo do lago Natural Então, assim Deve tá dando uma vida Muito boa pro bichinho E é por isso até que ela tá assim Meio esverdeada Né? Tem as algas no fundo Porque é totalmente natural É do lago Entendeu, galera? Vem de lá Não, tô muito ansioso Pra ver ele comendo ali Só botar a mão na frente aqui Só Arrancar meu dedo Vai pra trás Perta a câmera Aqui, ó Vai balançando Balançando, vai Aí Vai Para um pouquinho É Tá gravando dentro da água Preciso ver a modificação Que coisa 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 Quase Véi Quase Tá com medo Pô Olha o tamanho do bicho Não, véi Tá com medo Cara Lógico Dá um peixe Pega não, Matheus Vai bem Tá bem Fica na câmera Que vai ser massa Caraca Ele pula muito Véi Agora vou pegar um peixe E dar a mão Tá Beleza Quase que eu caí Nas pedras aqui Tá louco Tá muito ligeiro Ele pegou Ele pegou Não, eu caí Uma vez Aqui dentro Aqui dentro Você caiu? E aí Ele não fez nada Ou ele veio pra cima? Não fez nada Nossa Olha como ele fica Vai pegar de novo Ele vê que não tem peixe Ele solta, Matheus Não Agora vai ser um baitzinho Galera Que eu vou dar aqui na mão E vamos ver se ele vai pegar Vai assim Da frente Pra trás Aí Bem perto A cama Cara, dá mó impacto Você tremeu Tá com mais medo Que eu Pega mais um Pega mais um Pega mais um Pega mais um É um pedaço do peixe na minha mão Caraca, véi Que animal Que animal, cara Você tá muito Bota o dedo Tá muito agressivo Ele tá o quê? Assim, mais ou menos? Deixa eu ver se ele pega o dedo Deixa eu ver se ele pega o dedo Vai botar o dedo? Pô, também não Segura ele Segura Segura pra ele Vai arrancar o dedo aí Antes da pescaria Não, véi Não, não Vai vendo Tá com o dedão dele Aí você segura a boca dele Ele é esperto Ele sabe o que você deixa Ele ainda tá comendo Ele não tá comendo É, ele deve tá com na boca, né? Ih, cara Você tá muito agressivo, hein? Vem cá Não bote aqui Tá muito grande Olha isso aqui, Matheus Fica legal Olha o bote que ele deu Olha lá, olha lá Aí eu tenho como parar ela um pouco Tipo, deixar em câmera lenta, né? É, depois tem que mudar Essas coisas Ele tá o quê? Mais ou menos que tamanho, Nick? Assim, ó É, faz três libras Três libras, tá É, tá grandinho Vai dar uns oito quilos Você alimenta eles com peixe e ração? Só peixe Só peixe, entendi É, pra ficar crescido e robusto assim, né? Vem pra mostrar que ele fez aqui Esse filtro natural também, ó E aqui é onde ele deixa... E aqui é onde ele deixa... Olha o meu barquinho Barquinho, olha aí Pera demais Esse é de pesca? É Aham Aqui, ó, ele deixa... Ele fez outro filtro natural Ah, que legal E aí ele bota... Bota os menorzinhos, né? Entendi E aí ele dá de alimentação Legal A gente tá construindo um negócio desse lá, assim, um containerzão Isso é tudo barato, né? Tractor Supply Entendi Tudo Tractor Supply Isso aqui é a água do lago É Também Mas vocês fazem o quê? Puxam um encanamento de uma bomba de lago? É, uma bomba Ah, que massa Agora vamos entrar aqui na garagem Pra ver esse cor maravilhoso Oi, Rush, como você tá grande Você cresceu Cresceu, hein? Tá gigante, cara Olha o tamanho dele, gente Tá muito grande E aqui é o enclosure O lugarzinho do dragão barbado, é isso? É Aqui que ele vive, então Não sabia que era assim nesse relax, não Com redinha Brinquedinhos aqui, tudo Viu, cara? Você tá muito mal acostumado, pelo visto E ele come de tudo, assim, esses insetinhos? Uhum Mas não é muito pequeno pra ele? Vamos ver O que você vai colocar? Saiu já Ele tá só de olho Tá só de olho Ah, ele pega direto no negócio Oia Papar tudo, né, cara? Dá a minhocona Oia Caiu Olha pra baixo aí, ó Tá faminto Vai comer a própria mãozinha dele Olha Caiu Olha A minhocona que a gente pegou lá na mão Vem, cara Vai levar ou não? Tá só olhando Ih, vai dormir, olha lá O olhinho fechado Bota no chão Aqui? Aqui, ó Deixa a rodagem Pega, cara Sabe o que é? Eu tô achando que essa minhocona era de água Ela não é o que ele come seca Pode ser? Agora pega o besourinho Tira daí Tira a minhocona daí Agora pega o besourinho Isso aqui, né? É Bota Pertinho? Não, mas no chão Pra ele ver Bota a mão no chão aí Aí Olha Ravino Olha lá Eita E come mesmo Nossa Comeu muito Pera, ó Lembra o cavaleão, né? Só que ele não joga língua, né? Tipo assim A língua dele é menorzinha Vou jogar mais uma O que mais, cara? Tá com fome aí Andou ele tá pegando Olha lá Já deram um grilo pra ele antes? Grilo ele deve pegar, né? Adoidado Deve adorar O Rango gosta muito também Muito fera Aê, garoto Muito fera E ele cresce mais que isso? Uhum Tá grandão É meu? Muito grande É igual uma Aquela estúdia da Flórida Uhum Piguana, né? Já te falei Não se dá em dedo Porque ele pode Sem querer Ele pode mover o seu dedo E você vai ficar com medo dele Sem querer Ele não faz as coisas querendo É, não tem noção É, não tem noção Legal, né? Essa estrutura que vocês construíram aqui Cadê? Parece natural, né? Cadê? Cadê? Tô vendo mais Tá aqui Bom, eu mesmo Eu fui dar um alface pra ele Aí ele confundiu Pegou 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 Aí, e esses peixes aqui, Neto? Isso aqui não é aquele roubado do Brasil, não? É Nossa É de verdade? É, de verdade Só que ele é embalsamado, né? Olha aqui Tipo empalhado, né? Caraca, olha o tamanho, gente Nossa, muito bonita, hein? Fica legal assim na parede Você mandou fazer? Mandou fazer Na verdade é o peixe que a gente pescou, né? A gente manda só fazer A gente passa quatro meses pra secar Faz todo o tratamento pra poder Muito fera Pra colocar assim na frente dos aquários Fica show, né? Da outra cara Ah, e eles tem aqui um aquário, gente Olha só Esse tucunaré aqui Que incrível Esse daqui do Brasil, ó Tá todo, todo, todo manchado ali Tá abrindo a cor dele Tá crescendo cada dia mais Ítalo Vamos pegar agora o presente que a gente comprou Matheus Bora, vamos pegar Vamos lá Vamos lá Lavei eles com elas Com essas me aprontando, gente Quero só ver Vou ficar aqui? Tá bom Ele sempre vem com uma novidade Com uma surpresa, velho Eu amo esse cara Tá doido Galera, muito legal, né? O que eles construíram aqui Pra todos os animaizinhos Cada um tem o seu espaço diferente Olha aqui, Matheus Fala pra ele lá Olha aí Que isso? Pra ter um bait desse tamanho Olha, olha o tamanho dessa isca, Matheus Vai pescar o que com isso aí? Olha, isso aqui pega tubarão, velho Olha, mozol Bota a palma na mão, mozol Maior que minha mão, cara Nossa, aqui é pra pegar baleia Dá pro Matheus? Fala pra ele É de presente? Maior que você Do seu tamanho aí Obrigado, pô Bota do lado Vamos levar esse na pescaria? Vamos levar isso pra pescar um tubarão Um tubarão, um shortfish Pera Deixa eu ver aqui do lado Ó, do tamanho do Inter Isso aqui é muito grande, cara Você acha que dá pra pescar alguma coisa com isso? Sim Dá pra pegar mesmo? Sim É afiado, né, mozol? Ó, tá até com uma capinha na ponta Olha quem apareceu aqui Você também, cara? Você também quer um presente? Você também quer brincar? Muito fera, adorei Vamos testar isso aqui em alto mar Pra ver se a gente pega algum grandão, galera Aí vai ser doido Nossa, mas pegar mesmo, imagina Também haja linha pra segurar isso daqui, né? Isso aqui fura não Não fura não? Olha Ah, depende Se pegar lá no mar, você acha que não? No peixe? Acho que fura Oi, cara Vamos Oi, cara Como você tá grande Aqui, ó Ah, pro beaver, né? Isso aqui Aí Esse cara já me puxou ali uma espingarda Do nada Parece que tem aqui na região deles, galera Um animal Que ele acaba sendo uma praga, né? Eles estavam me falando Pra algumas casas e tudo mais Porque eles destroem o lago E aí eles aqui são permitidos Fazer a caça dos beavers, né? Que são os castores Pra vocês aí no Brasil Liga só no equipamento que o Niki tem aí Muito fera Uma balinha dessa aqui, ó Ah, é tipo chumbo isso? É, é um chumbo Entendi Aí tu calibra aí a espingarda e tal O que é isso? Tchau Tchau Tchau